Olá! No programa de hoje nós vamos falar sobre educação e arte. Aliás, o projeto em destaque tem esse nome, Projeto Educação e Arte, e é lá da cidade de Chapecó. O projeto atende crianças e adolescentes dos bairros Saíque e Jardim Itália, com atuação nas áreas de educação, arte, cultura, esporte e inclusão social. E tudo começou lá em 1995, uma iniciativa do Conselho Comunitário dos Bairros. Vamos conhecer? O Rede de Inclusão já está no ar! O projeto Educação e Arte oferece de forma gratuita diversas atividades para crianças e adolescentes. A intenção por aqui é disponibilizar ferramentas de inclusão, transformação social e melhor qualidade de vida para esses jovens. O projeto, que é desenvolvido pelo Conselho Comunitário dos Bairros Saíque e Jardim Itália, tem parceria da Prefeitura de Chapecó, do Governo do Estado de Santa Catarina e de voluntários. O projeto iniciou com 60 alunos em oficinas de teatro. Hoje, cerca de 190 crianças e adolescentes participam das atividades ofertadas, em horário complementar à escola. O projeto Educação e Arte é referência nacional em projetos sociais. Já conquistou três vezes o reconhecimento do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Em poucas palavras, o projeto Educação e Arte é um importante instrumento de formação humana. Sobre esse trabalho de inclusão e transformação social, eu converso agora com o Jefferson Scherer, que é o coordenador do projeto Educação e Arte. Olá, Jefferson, obrigada pela participação. Olá, nós que agradecemos a oportunidade de divulgarmos o nosso projeto para todo o Estado de Santa Catarina. Jefferson, são mais de 25 anos do projeto. Tem muita história para contar aí, né? Olha, tem muita história. Esse projeto, ele é um projeto de referência não só no município, mas também já ganhamos alguns prêmios nacionais. Muitas crianças, adolescentes passaram por eles. Hoje já está vindo a segunda geração e esperamos que possamos continuar com ele para fazer a diferença na vida dessas pessoas. Desde o início, o foco do projeto foram as crianças e adolescentes, né? Por que desse público-alvo? Olha, porque nós sempre acreditamos que a criança, ela é a que vai modificar o mundo. E ela tendo oportunidade de vivenciar esporte, cultura e a educação, ela terá uma base muito forte para o seu futuro. E são para as crianças e adolescentes dos bairros, né? Que é o SAIC e o Jardim Itália, é isso? Isso. O início do projeto foi só com esses dois bairros, mas devido à divulgação, hoje nós atendemos toda, praticamente toda a região oeste de Chapeco. Nós atendemos bairros como Santo Antônio, Jardim América, São Cristóvão e até mesmo alguns alunos da EFAP. Então, a gente não restringe mais só aos dois bairros, a gente atende a população em geral. E o que essas crianças e adolescentes encontram aí dentro desse projeto? Conta um pouquinho mais pra gente. Olha, o nosso projeto, ele oferece principalmente atividades esportivas e culturais para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, totalmente gratuito. A gente tem hoje, devido à pandemia, a gente teve que reduzir o número de participantes e o número de modalidades até para adequação de espaços. Então, hoje nós temos karatê, tênis de mesa, ginástica rítmica, xadrez e futebol. A partir do próximo semestre, nós vamos iniciar com street dance para o público, principalmente das meninas. Nós fizemos um levantamento aqui no nosso público e a modalidade que foi mais pedida para nós foi a dança. Então, nós estamos começando agora a partir de agosto, já contratamos a professora e estamos iniciando agora também com a dança. E essas atividades acontecem no contraturno escolar, né? Isso, no contraturno escolar. São atividades totalmente gratuitas. E uma coisa, o diferencial do nosso projeto é a excelência. Nós acreditamos que, por nós trabalharmos com uma camada social, uma classe média baixa da população mais trabalhadora, mas nós fizemos de tudo para darmos as melhores condições possíveis. porque entendemos que não é só a pessoa que tem um pouquinho mais de condições que tem direito a participar de uma escolinha de futebol ou de uma outra modalidade com qualidade. O nosso material todo, a gente compra material sempre de primeira qualidade, com a ajuda dos nossos parceiros. As nossas instalações são também de primeira qualidade. Não deixa nada a desejar para outros cursos ofertados em instituições particulares. Justamente, por entender que não é porque a criança é pobre que ela não tem direito a ter um serviço de extremamente qualidade. Então, é o nosso trabalho que a gente busca parcerias, procura viabilizar de todas as formas, buscando a excelência. Não só de ator, mas também de profissionais. A gente procura trazer os melhores profissionais que a gente tem acesso. E como que faz para participar, Jefferson, a cada semestre? Vocês abrem inscrições? Como que funciona para as famílias poderem ter acesso a isso tudo que você está falando aqui para a gente? As inscrições estão abertas permanentemente. A gente só, nesse momento, a gente está restringindo algumas modalidades devido à pandemia, mas o habitual é que pode entrar durante todo o ano. Não existe um período de matrícula. Elas são recorrentes durante o ano. Eu vi que vocês têm alguns desafios aí pela frente, que vocês vão encontrando ao longo do projeto. Você poderia citar um pouquinho para a gente quais são os desafios que vocês sentem que esse ano a gente precisa trabalhar mais isso, o outro ano vem um novo tema? Porque eu acho que a cada ano vão aparecendo novos desafios, novos assuntos que vocês precisam abordar com essas crianças e adolescentes. O nosso foco principal é, principalmente, além de oferecer esporte, cultura com qualidade, nós trazemos também alguns temas que normalmente eles não têm acesso. Como a gente conversa, traz palestras sobre meio ambiente, sobre violência, sobre drogas, sobre diversos assuntos, justamente porque, muitas vezes, na escola, eles encaram essas palestras como obrigação. E aqui é muito mais encarado como algo diferente e que marca, impacta muito mais na vida deles. Isso é o próprio relato das escolas, que a gente trabalha muito próximo às escolas, que as crianças mudam radicalmente na escola, tanto em comportamento, quanto em assiduidade, quanto também até no próprio rendimento escolar. Isso tem feito um impacto muito grande. As escolas mesmo encaminham muitas crianças para nós que entendem que esse trabalho está dando, fazendo diferença na vida dessas crianças e adolescentes. Que bacana ter esse retorno das escolas também, porque são realidades diferentes de atendimento, e vocês poderem ter essa porta aberta para conversar também com esses gestores das escolas. E quais são os resultados que você poderia destacar nesses anos todos do projeto que vocês já conquistaram? Olha, o nosso resultado principal é a formação do indivíduo, o que mais a gente pensa. Mas a gente sabe que também isso traz um reconhecimento muito grande para a instituição que está fazendo. Então, enquanto resultados práticos, a gente já ganhou alguns prêmios, como Educação e Participação, que é o reconhecimento através da Unicef. Nós também recebemos o melhor projeto da região sul e finalista nacional do prêmio Itaú-Unicef por sete anos consecutivos. Então, a gente trouxe... Tem vários resultados enquanto projeto. Agora, o maior resultado que a gente percebe é na formação dessas pessoas, que esse valor não tem o que pague. Quer dizer, a mudança, a interação... Muitas pessoas saem daqui, às vezes, já para o mercado e trabalham com outra consciência, com outra visão de mundo. Isso que é a grande virtude do projeto. Muito bonito você colocar isso. Tantos prêmios, tanto reconhecimento, inclusive no Oeste, na cidade de Chapecó, tão reconhecido o trabalho de vocês. E você destacar o humano, a importância da formação dessas pessoas. Você já recebeu um retorno de alguém de lá do início do projeto que chegou e compartilhou uma experiência de vida? Olha, eu estive aqui, hoje eu já estou lá, já estou trabalhando, já conquistei minhas coisas. Compartilha com a gente uma história bonita aí, Jefferson. Olha, nós temos duas histórias, assim, muito marcantes. Uma delas é o Fábio, que participou nos primeiros anos do projeto e hoje ele é artista de teatro, ele é profissional de teatro, e os filhos dele estão vindo no projeto, porque ele acredita, embora que ele tenha se mudado de bairro, ele faz questão de trazer os filhos para participar do projeto. Segundo ele, isso mudou totalmente a vida dele. E também temos, tínhamos, hoje se mudou da Chapecó, que era um ex-aluno que depois se tornou professor voluntário dentro do projeto. Ele foi, ele aprendeu a tocar violão aqui, aprendeu outros instrumentos depois por conta própria, e, posteriormente, ele veio e se colocou à disposição para ensinar gratuitamente, para dar um retorno daquilo que ele recebeu do projeto para as crianças do bairro. Ai, olha só, isso que é bacana a gente ouvir nas histórias de quem realmente viveu aí dentro do projeto com vocês. É, e a gente também procura dar oportunidade para as pessoas que saíram do projeto. todos os estagiários, as pessoas que trabalham conosco, eles são ex-alunos do projeto. Na hora, na seleção dos professores que são contratados, se nós tivermos oportunidade, a gente vai dar oportunidade para as pessoas que saíram do projeto para valorizar a prata da casa. Claro que a gente leva a competência em primeiro lugar, mas isso é um dos fatores que faz a diferença para nós, porque, como a gente sempre briga, é cria, nossa, gente, são pessoas da casa para nós valorizarmos as pessoas da casa. Jefferson, o tempo é curtinho aqui, a gente poderia falar muito mais sobre esse projeto tão bonito, tão premiado já, né, mas eu gostaria que você deixasse aí uma frase, algo que vocês usam com essas, com esse público de vocês, que são essas crianças e adolescentes, que, sobre o futuro, tem como deixar para a gente aí uma mensagem bonita? Olha, o que eu tenho a dizer é o seguinte, que o futuro é nós que construímos e as crianças, vamos sempre falar, são o futuro do Brasil, então, venham fazer parte desse futuro junto conosco, vamos construir um futuro juntos. Muito bom, obrigada, Jefferson, obrigado por tanto carinho também compartilhado aí com essas crianças e adolescentes. Nós que agradecemos a oportunidade pela divulgação e estejam sempre à vontade, se quiserem vir conhecer pessoalmente o nosso projeto, estamos aqui à disposição, certo? A gente deseja vida longa aí a esse projeto. Obrigado. O projeto Educação e Arte é um importante instrumento de formação humana. Se você puder ajudar o Conselho Comunitário nesta jornada, faça de coração. O programa Rede de Inclusão de hoje encerra aqui. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto